Hi there English students! Bem-vindos ao canal Melhores do Inglês. Eu sou a professora Érica. Nós trabalhamos com aulas focadas em conversação para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje vamos treinar o uso dos verbos meet e gather. Let's get started! Meet significa conhecer, encontrar. Gather significa reunir, congregar. Repita os exemplos em inglês. Eu o conheci. I met him. Eu os conheci. I met them. A gente se conhece? Have we met? Podemos nos encontrar. We can meet. Acabamos de nos conhecer. We just met. As pessoas estão se reunindo. People are gathering. Nós nos reunimos aqui uma vez por semana. We gather here once a week. Uma multidão se reuniu. A crowd gathered around. Eles se reuniram na academia. They gathered in the gym. Nos reunimos em torno do professor. We gathered around the teacher. Very good! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar um like no vídeo, seguir o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day! I'll see you next time. Bye! Bye!